Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Tio Edu tá aqui de volta pra trazer pra vocês um tema bem bacana mas antes, eu quero saber se você já se inscreveu no meu canal já deixou um like, já ativou as notificações já comentou aqui embaixo próximos temas que você queira já viu os vídeos antigos pra ver se algum tema te ajuda, alguma coisa é legal pra você tá bom? Se você não fez, tive um tempinho do seu dia, faz isso isso vai me ajudar, isso vai te ajudar eu posso até te ajudar, aliás eu vou te ajudar eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar e a gente vai melhorar sua relação com o seu pet então hoje a gente vai falar sobre marcação de território em cães então, bora pro vídeo bom galera hoje a gente vai falar qual o motivo, ou quais os motivos né, e também quais as formas deles marcarem território tá primeiro a gente vai desmistificar né, tirar essa essa mística toda que todo mundo acha que só macho marca território se ele não tiver castrado e tudo mais não animais não castrados ou castrados podem marcar território tá machos e fêmeas também então desmistifiquem essa situação de achar que só o macho que não é castrado que vai marcar território e tudo mais tá a marcação de território primeiro de tudo ela acontece por alguns motivos tá o animal pode tentar identificar a região em que ele vive tá ele pode estar tentando marcar o território pra saber os locais pra poder realmente identificar e tentar voltar pra aquele local pra saber onde fica a casa dele ou o local que ele dorme ou o local que ele se alimenta aonde está a família dele então ele pode marcar essa região ali pra poder identificar isso depois ele pode marcar pra tentar demonstrar se é um animal um pouco mais forte um animal mais alto tá e aí tentar marcar sobre os outros animais o que é muito comum na verdade né e aí existem as diferentes formas de demarcação de território tá como é que eles fazem isso existem três básicas né que vocês já devem ter visto urina fezes ou esfregar os coxinhos no chão os coxinhos são aquelas almofadinhas né mas muita gente acha que o animal tá ciscando ali ele fica esfregando pra trás ali vocês devem estar lendo um vídeo aqui então exatamente isso tá gente as três opções ou as três situações que vocês já viram e que os animais fazem essa demarcação elas servem pra expor os fenomônios deles tá os fenomônios são um meio de comunicação vamos colocar assim né entre todos os cães todos eles conseguem identificar os fenomônios dos outros por isso que eles deixam os seus ali tá então assim vão ter cães que vão tentar fazer a marcação um pouco mais alta o que que isso quer dizer vão ter fêmeas que vão plantar bananeira pra fazer um xixi um pouco mais alto vão ter machos que vão levantar a pata até quase cair assim de lado pra poder tentar realmente fazer um xixi mais alto e vão ter também animais que vão demarcar com fezes de forma mais alta o que que é isso tem uma parede aqui o animal vem coloca o bumbum aqui na parede vai fazendo as fezes e as fezes ficam aqui ó grudadas na parede tá isso acontece com uma certa frequência tá e sim são animais geralmente os animais que tentam parecer mais altos são animais pequenos né os animais maiores eles já são mais altos por natureza e aí não acabam precisando fazer tudo isso né então assim o que que eu preciso de vocês eu preciso que vocês entendam como é que essas coisas acontecem e saibam porque que elas acontecem e saibam também como lidar com essa situação primeiro de tudo se o seu animal marca muito território não deixe ele fazer xixi em todo poste que ele vê na rua não deixe ele te arrastar pra fazer o xixi porque senão você vai ter um problema né ele pode começar a apresentar esse comportamento dentro da sua casa e você não quer isso tá bom gente então se você ficou com alguma dúvida ou se você tem algum comentário a fazer comenta aqui embaixo se inscreve no meu canal deixe um like ativa as notificações e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto